Vem chegando ele, Marlon Tinoco, nosso especialista no universo nerd, conta pra gente hoje sobre as séries em animação produzidas aqui no Brasil. A coluna Cultura Nerd tá no ar. E aí pessoal, olha eu aqui de volta com o melhor da cultura nerd. E hoje falando de algo que eu amo muito, que é a animação brasileira. Então bora lá que a gente tem muita coisa pra ver hoje. E é bem difícil não começar falando de animações brasileiras sem falar dessa obra-prima aqui. Irmão do Jorel é irmão do Jorel, que é irmão do Nilo também. E Jorel é irmão do irmão do Jorel, 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 irmão do Jorel. Jorel. Irmão do Jorel é uma das minhas favoritas. O irmão do Jorel é essa criança aí de 8 anos que mora com sua família, mas que ninguém fala o nome real, porque afinal ele é o irmão do Jorel, né? O garoto mais popular da cidade. A série mescla referências brasileiras com muito humor e uma arte única. Outra série que faz muito sucesso com as crianças é Meu Amigãozão. Conta a história de três crianças e seus amigos imaginários, partindo em jornadas fantasiosas e também diversos desafios da idade pré-escolar. A série é uma co-produção entre Brasil e Canadá e fez tanto sucesso que ganhou um filme em 2022. A gente vai atrás deles. Exatamente o que eu ia dizer. Alguém tem que nos ajudar. Eu fiz alguns amigos. Você fez amigos? O Yuri fez amigos? Agora uma animação para um público adulto. Se você gosta de super-heróis e cultura pop, precisa conhecer Sociedade da Virtude. Carmen, quero que vocês tenham boas-vindas a um novo integrante. O nome dele é Jack. Ah não, professor. Qual é? De novo não. Será que dá para trazer um mutante para essa mansão que não seja um motoqueiro sarado sem camisa com pinta de mexer? Essa série que começou como uma websérie co-produzida entre Brasil e Estados Unidos, mas agora já está até no Max e no Adult Swim. Com episódios curtinhos, a série tira sarro dos super-heróis convencionais e das histórias em quadrinho de forma geral. E é muito engraçada. A mulher quente. Depois de ser exposta ao sol por muito tempo, ela ganhou a capacidade de ficar muito quente e de descascar depois de uma semana. O homem martelo. Após comprar o martelo em uma loja de ferragens, ele ganhou a capacidade de bater dos outros com o martelo. E agora vamos falar dessa que é daqui de casa, aqui da Rede Minas. E olha, eu sou muito suspeito para falar porque eu amo essa demais, viu? Você está ouvindo essa música? Já sabe o que é, né? Tango Balango, pessoal. Diretamente aqui da Rede Minas, uma série produzida pelo grupo Giramundo Teatro de Bonecos. E você pode estar se perguntando, ah, mas teatro de boneco é animação? E eu posso afirmar que de certa forma é sim, a diferença é que é uma animação em tempo real. E além de tudo, Dango tem muito estilo, né? Desde os bonecos, efeitos, a música, eu adoro tudo nessa série. E quando alguém quiser rever algum episódio, é só ficar ligado aqui na nossa programação da Rede Minas. E vamos finalizar falando dessa série muito linda também daqui de Minas Gerais, que é Cosmo, o Cosmonauta. Ela é baseada no quadrinho Cosmonauta Cosmo, dos quadrinistas Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, e conta a história desse garotinho Cosmo em busca de amizades. Aí está Cosmo. Planeta com vida encontrado. Preparado para a entrada na atmosfera Cosmo. Uhul! Essa adaptação foi o último trabalho do saudoso cineasta Guilherme Fiusa Zenha, que assinou a direção. A estreia da série está marcada para o dia 17 de julho. Eu tô com muito medo. O que você tá fazendo? Esperando amanhecer. Com você. Com você. E assim, encerramos o episódio de hoje. Apenas com essa pincelada de leve no universo enorme que é a animação brasileira. Então fique ligado aqui no programa, que semana que vem a gente volta com muito mais do Mundo Nerd. Falou! Nenhum planeta eu encontrei E olha, eu procurei Em todo o sistema solar E olha, eu procurei E aí 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 Obrigado.